Ah, nossa, eu tô meio triste. Nossa, caralho, o jogo tá esquisito, mano. Eu acostumei muito a jogar na Season 1 nova lá. Vou ensinar como jogar de All By Dialogue, hein, Patife? Ixi, chama, hein? Cês tão me ouvindo? Porque pra mim não tá aparecendo o meu microfone. Ah, então beleza, então beleza. Aí, chama, hein? Quero ver essa Augzinha cantar, velho. Tô sem interface. Ah, que aflição. Meu Deus, tá tudo desligado. Tá tudo errado, gente. Socorro. Ah, dá pra tocar esse jama? Ah, legal. O que que foi, game? Não! Cara, eu não conheço nada desse mapa, velho. Esse mapa é ruim demais, né? Puta vida. Eu tô só correndo pelo mapa, eu não conheci ele. Ô, cês jogaram TTS? Os mapas tão legal, hein, mano? Os caras acertaram a mão. Tem ing. Principal também. O que que tá acontecendo, gente? Morderam a isca. Ah, não. Sai, drone. Deu, deu. Tô com dois aqui. Você é online. Cai. Pogba lá, vai. Tem um tiro. Boa time Que isso E o cara Mira cravada Tudo pinado Ah, sabe o boneco que eu quero jogar um pouco mais também? O Warden, mano A arme peixizinha dele tá legal pra caralho Enfim, aí fui fazer os exames Então acordamos cedão Nossa, eu nem te contei, eu passei um aperto Você passou um aperto também que nem eu? Pô, eu passei um apertão, a gente chegou assim E eu não sei porque esses laboratórios estão tão cheios E aí eu tô muito tempo isolado A gente fica um pouquinho fobia social Eu já não era muito fã de aglomerações Agora então eu tô apavorado Aí entramos na fila E tem uma marcação Dê esse espaço Mas a pessoa precisa colar no seu cangotinho Aí a moça chegou atrás de mim Aí tava explicando Tava uma mulher e uma senhorinha Aí a mulher explicando Olha, você vai entregar esse papel para ela E fala que é exame de Covid Olha, eu virei para ela e fiz Foda, mano Se a gente fica assim, né? Esse passarinho é foda, velho Esse passarinho, pô? O passarinho É, porra, bem te vi Toda vez que eu ouço Eu fico olhando para a janela aqui, velho Ai, caralho Aí o maluco é muito da roça, né, mano? Fiquei até que inveja, velho Porra, não zoa meu interior aqui não, pô Porra, adora uma rocinha Tô zoando não, tô elogiando Tá certo Se o passarinho chegar aqui e gritar bem te vi Mano, eu vou ficar tão feliz Vou falar, então olha mais Nossa, essa perda foi muito ruim Caralho, perdão, gente Ah, velho, você não caiu, né Só entra no boot Ai Puta, eu não faço ideia de qualquer janela que a Aang tá, mano Nas costas do Vang, a do cara tá no fundo do fio, bicho Ah, estão lá na porta Então eu tenho dois lá Um não entrando e uma e uma Amaru recuada Tentei forçar muito essa play, mano Velho Bom demais, time, esse round foi foda mesmo Ah, não sabia subir, velho Aí sim Que mapa bom, mano Fala mal que se mata, não Foi a primeira vez no computador foi ele, mano Mas também ninguém devia saber jogar, né No outro time Caralho Desculpa, mano Eu nunca fiz um ace, velho Ah, tá bom Ah, tá Pode parar, nunca fiz Epa, tia uns caras te xingando Outro dia no grupo do Facebook Ah, mas tem todo dia, né Não, por causa da lei do recruta Que o maluco começou a jogar E não sabia do que que era Aí tava andando em TK nele E ele tava xingando Porque tinha inventado essa lei do recruta Pô, mas 2021, maluco Ah, mentira Esses dias um cara Vem me xingar no Twitter também Mas eu acho que é mentira, mano Porque agora Quando você começa o jogo Eu acho que você não joga mais de recruta Você tem pelo menos Um ou dois operadores, não tem? Mano, eu tenho o recruta Se você não comprar a versão Que vem os operadores Eu vou recrutão Caralho, velho Tem gente que ainda aplica A regra do recruta E os caras tão botando Na minha conta Esse pago de graça, hein Ah, lei é lei, né, pai Mano, onde tem câmera? O que foi? O que foi? O que eu tô fazendo, gente? Tudo me atacam Não sei nem, tá no mapa Pra achar a câmera Não sei nem, tá no mapa é ótimo Eu não joutou, caralho Nossa, nossa Vai, trenzinho, trenzinho Uma C4 acaba com a festa toda Eu queria te falar Que eu acabei de receber Uma mensagem muito fofa Entra no bomba E reza pra dar bom O time já se separou, hein Cuidado Pra não tomar uma caveirada Qualquer coisa eu grito aqui Um monte de arma Bem na hora que o cara botou o pezinho, né Tem um aqui Olha a caveira fazendo a pele Fizia até na escada aqui, né Do, 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 do Jacal Interrogando Para aí, achei que eu já tinha caído Numa só ponto, né E tem um inimigo no chão Derrubou No corredor de trás aí O time tá na banheira. Já tá dando a bomba. Normalmente fica na direita. Ai, vambora tio. Isso é louco, o time é muito bonito. Me inspira. Nossa, ele me jogou com essa lagada monstruosa agora. Ah, eu finei. Vou passar ali, é isso. Ai, ai. Perdão. Manda cinco, manda cinco. Eu tiro no braço. Hum, delícia. Nossa, sentinela. Que coisa linda. Só vai. Eu não cobrei rápido. Descenda a sala. Proteja o biocontainer. Suspender a proteção do container. Costas, 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 costas. Tava em cima de minha cabela aqui, cuidado. Ah, agora tá lá dentro. Um x1, um x1. Dá com o meu corredor aí, macho. Ai. Um de vida e um sonho. Monstro. Fala dele, velho. Alguém não chatei clipe, por favor. BGS God. Quero cem bits. Mereço cem bits, viu? Não foi um Ace, mas foi um clutchzão daqueles. Morrendo porra, quem nada. Morrendo pouquíssimo. Morrendo pouquíssimo. Cê é louco, filho. O bagulho é que tá nervoso. Os caras tão brabo. Tchau, tchau.